Aplausos Agir Aplausos 转ap E já estão aqui dois? Sim, já está aqui. Sim, já está aqui. Aqui é um outro. E aí Não, não é isso que eu faço. Fim. 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 Não, não é isso. É isso aí que eu não fiz. Não, não fiz. Fim. Acho que é muito bom. A você vai rodando, o bruxo, mas não tem quebrar! É é é! Mas você vai jogar em casa mesmo! Sim, o que é? Não consegue, não consegue. Não pode ficar mais gostado. Porque o bruxo. Agora você vai jogar em esmeras sozinhas em coragem. E a consenração, eu posso tecer. Tchau.